Acertou! É do dia! Acertou! Errou! 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 Acertou! Errou! 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 O comentário com mais curtida vai ganhar money money! Acertou! Errou! Aaaaaa! 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 Errou! Aaaaaa! Aaaaaa! Acertou! Errou! Aaaaaa! Andertou! Agora acertou. Errou! Aaaaaa! Concentração, gente! Errou! Para ganhar dinheiro, cascalho, tutu, faz-me rir! Errou! Acertou! Ele ganhou dinheiro, o Dalarica! Acertou! Errou! 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 Bora, Caleb! Errou! Agora é tão fácil! Errou! 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 Jogo da garrafa! Errou! Errou! Acertou! Errou! Acertou! Errou! 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 Err! Erra! Errou! Errou! Mãe! 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 Mãe!